Oi, muito bem-vindo para mais um vídeo, eu sou o Gustavo Cardinho e hoje tem curiosidade sobre a série Fate e a Saga Winx e também as principais diferenças dela para o desenho Clube das Winx. Então se você quer saber isso e muito mais, fica aí até o final, já se inscreve aí para não perder nada e vamos lá! Fate e a Saga Winx é uma série de drama e fantasia baseada no desenho Clube das Winx da Nickelodeon. A série Live Action foi criada por Brian Young e Gino Straff para a Netflix. A primeira temporada chegou no streaming em janeiro de 2021 e rapidamente virou um grande sucesso. E apesar de alguns fãs do desenho terem reclamado de pequenos detalhes, a trama traz uma nostalgia que no geral agradou bastante. A história é aquela que já conhecemos, mas com um contexto bem misterioso e claro, um ar muito mais pesado e dramático que nos desenhos. E claro que como em toda adaptação, temos muitas mudanças. De cara, os fãs sentiram falta de ver alguns personagens dos desenhos na primeira temporada. Mas eles já podem ficar bem tranquilos, pois a fada Flora estará presente na segunda temporada. Inclusive a atriz Paulínia Chaves dará vida a famosa personagem. E além de novos personagens, o público pode esperar fadas ainda mais poderosas e muito mais lutas entre o bem e o mal. Afinal, a Bloom está entrando em contato com seu talento mágico e promete colocar fogo no parquinho. Literalmente. Agora uma das maiores diferenças percebidas pelos fãs na série envolve os famosos casos amorosos. Pois diferente dos desenhos, Stella, Sky e Bloom vivem um triângulo amoroso. Além disso, a Stella da série é uma verdadeira Regina George. E sua rivalidade com a Bloom é algo que não agradou ao público mais fiel do desenho. Afinal, pra quem se lembra, Sky era o par romântico de Bloom nos desenhos. Juntos, eles viveram diversos dramas e descobertas. Sem contar com mais um desfalque. A Tecna, outra fada do desenho que ainda também não apareceu na série. Agora chega de falar de quem ainda não apareceu e bora pra mais curiosidade. Mas antes disso, dá aquela moral, não se esquece de deixar seu like pra fortalecer. E claro, se inscreve aí também que assim você fica por dentro das principais curiosidades do mundo das séries. Essa curiosidade vai para os fãs de O Mundo Sombrio de Sabrina. Vocês sabiam que a atriz que interpreta a Bloom também dá vida a Dorcas nessa outra série original da Netflix? É isso mesmo, Abigail Cohen já fez seu nome na Netflix. E ainda tem fã que espera seu protagonismo na adaptação de A Seleção, que chega logo menos. Só que isso aí é papo pra um outro vídeo, então fica ligado aqui no canal. Agora é que eu quero ver. O desenho das Inks e a série você já conhece. Mas e o livro? Já ouviu falar? Pois é, a trama da série já até inspirou o livro Fate, a saga Winx, o caminho das fadas. A obra literária é baseada na primeira temporada da produção da Netflix e foi escrita por Reva Corrigan. Outro fato bem legal é que a série foi totalmente gravada na Irlanda. E metade dos lindos cenários que vemos ao longo da trama foram filmadas em áreas externas. Quase zero em estúdio. Já os bastidores foram muito divertidos. Os atores escolheram a atriz Elliot Salt, que vive a personagem Terra, como a mais engraçada do elenco. E até encorajaram ela a fazer stand-up comedy. Eu queria ver isso, viu? A real é que o elenco se conectou tão rápido nos bastidores da série, que fora dos sets de filmagem vivem saindo juntos pra bares, cinemas, resumindo, viraram amigos de rolê mesmo. Além disso, eles descobriram uma paixão incomum por karaokês. Sente só a vibe da galera no set de filmagem. Agora vamos falar de outras personagens que merecem destaque. Começando pela Aisha, a fada da água, que é muito confiante, a personagem mais focada e disciplinada. Ela que também defende até o final aquilo que considera certo. E também temos a Musa, e ela possui um poder bem delicado. Já imaginou conseguir sentir a emoção das pessoas? Pois é, pesado. A Musa consegue, tem sérios problemas às vezes pra conseguir escapar de tantos barulhos em sua mente. E finalmente a Estela, a fada loira, consegue manipular a luz. Mas além disso, ela também manipula as pessoas com a sua personalidade mais que específica. Em Alfea tem também o grupo dos meninos, que além de magia, eles treinam lutas físicas e viram verdadeiros soldados protetores. E de fato, Alfea precisa de muita proteção, porque né, como vimos na primeira temporada, tem muita maldade ao redor dessa escola mágica, cheia de ambição por grandes poderes. E falando nesse lado mais sombrio das coisas, não podemos deixar de falar da Beatrix, a verdadeira vilã da trama. Que até aparenta ali um rostinho amigável, mas na verdade, inclusive diferente dos desenhos, ela substituiu a Estrix como antagonista na série. Ou será que tá por vir mais vilãs aí, hein? Isso só vamos descobrir quando saírem os próximos episódios, mas com certeza seria bem legal mais fadas maldosas pra gerar uma grande reviravolta, né? Todo esse sucesso de Fate, a saga Wings deixou ela com uma nota de 6.8 no site do IMDB. Mas e pra você, de 0 a 10, qual sua nota pra série? Quem me diz, gostou dessa última temporada? Quer mais uma? Comenta aí! Por hoje é isso, se você curtiu, já deixa seu like e manda pra tua galera que também curte Fate e a saga Wings. E claro, não deixe de se inscrever e ativar o sininho aí pra não perder o próximo Mil e Uma Curiosidades, fechou? Conto com você, valeu mesmo, tamo junto e até a próxima! Fui! Fui! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal